E aí galera do Nação da Música, meu nome é Wade, eu sou um artista independente aqui do Rio de Janeiro, eu trabalho com música e artes visuais e queria convidar vocês para essa entrevista onde eu vou falar um pouco mais sobre o meu trabalho. Primeiramente, de onde surgiu o seu interesse pelo estilo folk? Bom, eu sempre gostei do estilo folk porque é o estilo do contador de histórias, né? Você tem muitas canções folk onde você vai para outro mundo e não necessariamente vive na realidade que você está. E eu acho muito legal porque tira a gente um pouco do nosso dia a dia, né? Bob Dylan, por exemplo, é um cantor que conta muitas histórias nas suas canções e são coisas que me fazem sempre ir para outro caminho. O que é muito legal. E a questão também do violão, eu acho. O violão é um instrumento muito importante no folk e é um instrumento que eu sempre me identifiquei. Comecei a tocar novo, mas comecei a estudar de verdade há pouco tempo. Então o meu interesse pelo instrumento aumentou. E eu agora acho que é uma excelente maneira de expressão artística. Quais são suas maiores influências musicais? Bom, minhas influências musicais vão para todos os gêneros possíveis que você possa imaginar. Eu escuto de tudo. Mas para esse disco, muitas influências foram algumas que têm a ver com a sonoridade do disco e outras que têm a ver com a ideia da produção, de como foi feito. Então assim, eu diria que influências musicais para o disco de composição foi muito Bob Dylan, foi uma das maiores influências. J.J. Kale também, outro músico que eu gosto muito. E de produção a gente tem vários diferentes. Jack White é uma referência de produção enorme para a gente. Os cantores e o estilo da cantada da época da gravadora Motown também. É uma coisa também que fez com que a gente trabalhasse certas vozes, certas coisas durante o disco. E... Bom, Beatles, eu adoro Beatles. Eu sempre escutei muito Red Hot Chili Peppers também, Audio Slave, Chris Cornell, adoro Chris Cornell, acho todo o trabalho dele incrível. E... Bom, tem muitos artistas, tem muitos artistas. Depois do disco, então, eu comecei a me aprofundar em vários outros. Johnny Mitchell é uma artista que eu... Que hoje em dia eu estou apaixonado, assim. Eu adoro a música dela. E... Bom, muitos outros. Em setembro, chegou às plataformas digitais o seu terceiro single solo do ano, chamado This Game. Como foi o processo criativo dessa música? Bom, essa música é baseada em experiência própria, né? É uma das músicas que representam bem o conceito do disco, porque é uma música que veio de dentro pra fora pra entrar de novo nas pessoas. E... É uma música que fala sobre um relacionamento tóxico e onde o protagonista não... Ele se recusa a passar por isso de novo. E... Na verdade, foi exatamente isso que aconteceu. Então, a música saiu muito naturalmente. A ideia básica da música, né? Saiu muito naturalmente. Eu lembro que a letra eu escrevi bem rápido, assim. É... Eu tava ouvindo muito blues nessa época, então eu achei que essa linguagem era... Conectava bem com a ideia da música, então eu fui inspirada muito nisso. E depois o processo de produção foi... Assim... Eu diria que normal, mas cada um produz de um jeito. Então, o normal pra mim é que... A gente foi estudando os arranjos, foi vendo o que faria melhor. É... Decidimos que essa seria uma música de banda, né? Com guitarra, baixo, bateria. E... A gravação da música também foi super fluida. Assim, a gente começou pela bateria e... Tem umas histórias engraçadas sobre esse dia também, que depois eu conto. E... A gente depois botou os baixos e as guitarras e a voz por último. Que gravar com aquela banda toda por trás fazendo aquele som... Ajudou muito na interpretação da canção. Todas as suas músicas da carreira solo lançadas até o momento foram compostas em inglês. Por que essa escolha criativa? Cara, tem vários motivos pra isso. Um deles é a questão da voz. É... Eu canto músicas em inglês há muito tempo. E eu acho que eu... Tô mais perto de encontrar minha voz no inglês. Porque dependendo do idioma, você canta muito diferente, né? Como a boca fica. São coisas que influenciam muito na sua cantada. E eu acho que foi um pouco isso. Foi a questão da expressividade também. Porque eu acho o inglês um idioma mais fácil de se escrever. Certas ideias. Em português a gente tem 25 jeitos de falar uma coisa. Em inglês a gente tem 5. Então, facilita um pouco a expressão de certas coisas. E também pelas influências, né? Eu falei um monte de artista pra vocês aqui. E esses artistas são todos de língua inglesa. É... Então faz com que a escrita acabe sendo facilitada pra esse lado. O que podemos esperar do seu disco de estreia que chega ao público em outubro? Bom, cara. Esse disco foi uma coisa que eu... Foi um processo importante pra mim. Mais do que tudo. E eu espero conseguir passar isso pras pessoas. Porque foi o meu primeiro disco. Eu nunca tinha gravado nesse nível profissional antes. Foi uma coisa super importante pra mim. E as canções são canções que também significam muito pra mim. Então eu acho que esse disco, ele é de uma representatividade enorme pra mim como artista. Foi onde eu me encontrei mais. E as músicas falam sobre isso também. Então assim, eu espero que as pessoas que possam ouvir esse disco. Elas captem essa mensagem através das canções. Porque é o sentimento que elas passam. E consigam absorver alguma coisa pra vida delas. Porque são experiências pessoais. Mas são experiências que são... Eu diria assim... Comuns entre quase todas as pessoas. E as músicas que não são experiências pessoais. São músicas que falam de assuntos que são pra todo mundo. Construction Sight, que foi o segundo single, por exemplo. É uma canção que fala sobre educação. Então assim, qualquer pessoa com o mínimo de consciência entende a importância de você ter uma população educada pra você conseguir andar pra frente num nível social, né? Acho que foi isso. Daqui a cinco anos. Como você enxerga a sua carreira? Bom, eu tô pensando muito no mercado internacional com esse disco. Mas ao mesmo tempo eu tenho trabalhado em canções em português. Mas pra lançar mais pra frente. Então, eu daqui a cinco anos espero estar num patamar de artista reconhecido por um trabalho híbrido, sabe? Um trabalho em inglês e português. Uma pessoa que consegue compor nos dois idiomas bem. E consegue se expressar bem nos dois idiomas. O que é difícil nesse meio do artista independente. Principalmente sendo o artista instrumentista, né? Que toca. Normalmente as pessoas cantam, tem gente que canta até os dois idiomas, mas é claramente especializado em um. E eu quero conseguir chegar no ponto onde eu sou reconhecido pelos dois. E além disso, falando de carreira, eu penso que... Bom, eu tô começando, vou fazer uma turnê no Uruguai esse ano. Abrindo show pro meu produtor e amigo, Miguel Bestar. E eu imagino que essa turnê me traga bons frutos. No sentido de que mais pessoas consigam escutar a música pra eu poder, daqui a cinco anos, estar com uma agenda de turnê fixa. Ter lugares pra tocar, tocando minha música autoral. Eu decidi dar esse passo de sair do cover pro autoral. E isso é sempre um processo longo e difícil, assim, pra você começar a ser aceito por um trabalho original. No Brasil, no Rio de Janeiro, a gente tem muita dificuldade de mostrar trabalhos originais. O público tá muito acostumado a ouvir o que eles já conhecem. Então, furar essa bolha é um pouquinho complicado, mas eu espero que em cinco anos eu já tenha furado essa bolha. Quais são os seus maiores planos a longo prazo? Meus planos a longo prazo são, assim, são deixar acontecer um pouco mais, na verdade. Eu tenho esse disco que eu vou lançar, eu tenho mais um EP com canções em inglês também, gravado em Londres, que eu vou lançar depois do disco. E eu tenho agora essas novas canções em português, que são um novo caminho que eu tô querendo trilhar, né? Então, assim, meus planos a longo prazo foram basicamente o que eu falei antes, que são estar sendo reconhecido como um artista que canta nas duas línguas bem. E fazer mais turnê, entrar num ritmo de show, pra mostrar o trabalho num ritmo mais constante. E penso em mais pra frente, quem sabe, conseguir abrir espaço pra tocar nos Estados Unidos e Inglaterra. Eu acho que o público pode se identificar um pouco mais com as canções. Com quem você gostaria de já ter colaborado? Bom, tem muitos artistas que eu admiro de hoje em dia. E eu acho que eu adoraria colaborar, ou ter colaborado com o Rodrigo Suricato, com o Troá também, que é um duo de duas meninas muito talentosas. Bel Spala é outra artista também, que eu admiro muito, eu já trabalhei com ela uma vez. Eu gostaria de colaborar criando algum conteúdo, ou audiovisual, ou músicas mesmo com ela. Isso também tá parcialmente nos planos, a gente tá conversando sobre isso. Bom, eu adoraria ter colaborado, ou colaborar algum dia na minha vida com outros. Fernando Magalhães, por exemplo, que é do Barão, né? É o cara das guitarras, assim, o cara entende muito, é surreal. Lequim, que é outro artista independente que eu gosto também, é outro que a gente tá com uma conversa pra criar alguma coisa junto. O Terno, adoraria... A banda tá meio sumida, mas tem o Tim Bernardes também, né? Que é uma grande referência também na estética, em como ele produz os shows e produz toda a imagem dele. Seria alguém também que eu adoraria trabalhar. E tem muitos outros, tem muitos outros por aí. Esses foram os nomes que eu consegui lembrar agora, hein? Gostaria de deixar um recado para os leitores da Nação da Música. Bom, queria convidar vocês a ouvirem o disco, ouvirem os meus singles que já estão lançados, e o meu disco que lança em outubro. Pra gente tentar construir essa experiência juntos. E dizer que a música tem esse poder também. Então, a gente consegue criar uma conexão, mesmo sem se conhecer pessoalmente. E eu espero conseguir fazer isso com mais pessoas, cada vez mais. E, bom, gostaria de agradecer a oportunidade pela entrevista. Eu acho que vocês dando espaço, assim, pro artista independente poder falar um pouco do trabalho é super importante. Vocês ajudam a gente a furar essa bolha. E é isso, gente. Muito obrigado aí, galera da Nação da Música. E a gente se vê por aí. E aí 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 E aí